Olá, aqui é a Simone Siqueira, consultora de marketing digital. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já percebeu que os seus posts, mesmo no Instagram ou no Facebook, não alcança a quantidade de seguidores que você tem? Pois é, isso é um grande problema para todos nós que trabalhamos com redes sociais para captar novos clientes. A solução está em algumas estratégias que fazemos no marketing digital para tirar essas pessoas das redes sociais, atraí-las para um ambiente que é nosso, de controle nosso, ou seja, ter o contato delas de alguma forma, ou por e-mail ou mesmo por WhatsApp. Você pode pensar, não, mas e se o WhatsApp acabar, se der algum problema, ele ficar interrompido por algum momento? Não tem problema, você tem o contato dessa pessoa, você pode fazer uma ligação, pode usar outro aplicativo, enfim, você não perdeu essa pessoa nas redes sociais. As redes sociais, seja Instagram, WhatsApp, Snapchat, seja ela qual for, nem você, nem eu somos donos. Isso faz com que a nossa dependência do que está acontecendo nas redes sociais aumente a cada dia. E essa dependência, ela não pode aumentar, porque se você fica com o teu negócio totalmente dependente de redes sociais, você corre um grande risco com o seu negócio. É simples, a rede social não entrega o seu conteúdo, não entrega a sua oferta de venda, ou simplesmente ela acaba, e o seu negócio acaba junto. Então, preste bastante atenção. É importante aumentar o número de seguidores, o número de fãs no seu Facebook, se você trabalha com o Facebook, mas o mais importante que você precisa saber, e precisa aprender como faz, é atrair e tirar essas pessoas das redes sociais, trazendo-as para um lugar que é seu. O seu contato, ou o seu ambiente de marketing, seu e-mail marketing, tá? Você pode ter uma lista de e-mails. E isso você precisa fazer para que o teu negócio, cada dia a mais, aumente, aumente seus seguidores, e consequentemente, aumente também as pessoas que você tem certeza de conseguir o contato quando você quiser, ok? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Essas dicas valem para você que trabalha já vendendo no WhatsApp, vendendo no Instagram, ou mesmo que tenha um e-commerce, ou mesmo que vá começar a investir nas redes sociais para alcançar novos clientes. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário onde você estiver assistindo, ou acesse educaçãodigital.com, lá tem vários treinamentos interessantes e você pode escolher um deles, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.